Eduardo pra Ana, jogada trabalhada na direita pro Zé Lúcio, vai ter o cruzamento preferiu o passe no chão, na direção do Arthur, ele protege, vira na direita pro Willian, pra jogada individual, tentou o drible, passou pelo primeiro Willian, bateu cruzado GOOOOOOOL É do Botafogo É do Orgulho de Ribeirão É de Willian